Os impactos da mineração marinha são irreversíveis e é cedo para avançar com esta atividade na região. A posição é da Associação de Operadores Marítimos dos Açores e foi manifestada na Comissão de Assuntos Parlamentares. Em causa estão dois projetos de resolução do PAN e do Bloco de Esquerda, que propõem moratórias de várias décadas para a mineração marinha no mar dos Açores. A OMA, a Associação de Operadores Marítimos dos Açores, não tem dúvidas. É mesmo necessário aplicar uma moratória à mineração marinha nos mares dos Açores, como defendem PAN e Bloco de Esquerda. Relativamente à moratória à mineração, nós somos completamente a favor. Nós entendemos que os impactos são irreversíveis, que é cedo para tomar este tipo de iniciativas na região. José Nuno Pereira, da OMA, diz que os impactos da mineração marinha seriam muito negativos. A nível de extração biofísica, a nível de redução da biodiversidade, a nível das plumas de sedimentos que são criadas, podem atingir os 800 metros e os 150 quilómetros, assim como o impacto acústico destas atividades que se estendem aos 500 quilómetros. Esses efeitos seriam ainda mais prejudiciais, tendo em conta a importância dos mares dos Açores para muitas espécies. A posição da Associação de Operadores Marítimos foi transmitida na Comissão de Assuntos Parlamentares, que está a analisar os projetos de resolução do PAN e do Bloco de Esquerda contra a mineração do fundo dos mares e pela proteção das áreas marinhas.